Oi gente tudo bem? Bora mais uma receitinha? Então vamos lá vou colocar aqui meia xícara de farinha de trigo eu coloquei um pouquinho de sal aí, um ovo 50 gramas de creme de leite meia colherzinha de fermento em pó e vou colocar aqui gente meia colherzinha de azeite tá mas se quiser colocar manteiga ou óleo pode estar colocando agora eu vou misturar aqui eu vou colocar um terço de xícara de água pode ser leite também mas eu vou colocar água porque eu não quero essa massa muito dura não e agora vou misturar aqui bem e aqui eu tenho uma forminha agora eu vou colocar aqui um pouco da massa vou tá recheando aqui com um pouquinho de presunto e queijo e um pouquinho de tempero a gosto e agora eu vou cobrir aqui com o restante da massa e agora eu vou ligar aqui e vou tampar e vou deixar por 15, 10, 15 minutinhos lembrando a vocês que a receita completa tá no canal e agora eu vou virar aqui gente ó já tá no pontinho de virar agora só tampar e deixar aqui novamente e agora eu vou colocar aqui no prato e olha como é que ficou maravilhoso e agora eu vou cortar né gente aqui para vocês verem já cortei já cortei olha tá quente ui tá aí gente nossa receitinha espero que tenham gostado um beijo um abraço para todo mundo com Deus até a próxima beijo obrigada uma delícia